Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a minha técnica de pigmentação do gel, a famosa misturinha do gel para fazer unhas realistas. E para quem não me conhece, o meu nome é Sara Scalette, eu sou design de unhas e antes de começar esse vídeo, já curte e se inscreva no meu canal porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu vou compartilhar com você. Bom, gente, para fazer essa mistura eu vou usar esmalte em gel, eu vou usar esmalte nessa cor aqui e esse nude. Esse aqui ele é verde mesmo, ele é um verde musgo, tá? Tá a numeração dele aqui, da Lerior. Vou deixar o link dele de compras na descrição porque eu sei que às vezes vocês ficam procurando a cor e não encontram, então eu já vou deixar para vocês, para quem quiser comprar para fazer. O gel que eu vou usar vai ser esse aqui da XD mesmo, mas pode ser qualquer gel nude que você tem aí, porque eu gosto da cor desse aqui porque ele já é um tom um pouco pastel, para fazer esse tom ele fica legal. Mas, por exemplo, se você não tiver um gel nude, tiver um gel branco, por exemplo, né, mais leitoso, você pode usar esse esmalte aqui, por exemplo, para pigmentar. Dá certo também. Hoje eu vou trabalhar com esse aqui porque eu tô sempre, né, filmando, mostrando coisas para vocês da XD, eu vou usar ele. O que que eu faço? Eu vou pegar um tiquinho desse gel aqui e vou colocar ele aqui em cima dessa tampinha para vocês visualizarem como que essa cor tem que ficar. O nude, ele já tá um pouco puxado para o pastel, né, que é aquele tom um pouco amarelado. Eu venho com uma gotinha só desse verde, verde, que ele é um verde abacate, tá vendo, ó. Então, assim, por ele já ser um pouco verde abacate, não vai necessitar colocar amarelo no meio dessa mistura. E também não pode colocar muito, porque se você colocar muito, corre risco de ficar verde mesmo, que ele é um tom escuro. Eu vou misturar aqui para vocês verem. Gente, isso aqui, ó, já é o tom. Tá vendo? Isso aqui já é o tom. Isso, com isso aqui, já dá para camuflar a borda. Dependendo da unha da cliente que você for fazer, talvez você pode colocar um pouquinho mais, um pouco menos, mas esse tom aqui, ó, é o ideal. Tá vendo que ele não ficou verde, mas ele também não ficou tão amarelo, né? Esse verde abacate, ele já tem pigmento amarelo nele. Então, ele já dá o tom. Olha a diferença da cor que tava para a cor que ficou. Ele tem que ficar assim, ó. Tá? Aí, vai depender do tom do gel que você usar. Essa cor aqui funciona para mim muito bem. Eu espero que ajude vocês aí também, caso vocês não tenham esse gel pronto. Com essa tonalidade aqui, dá para camuflar e fazer muita coisa bonita nas clientes de vocês. Eu vou postar alguns vídeos no canal mostrando como que eu faço a unha com a camuflagem. Vou demonstrar o molde F1, vou demonstrar o molde e a fibra de vidro. Espero que vocês gostem.